Fala meus amigos do canal, tudo bem? Tudo ótimo com a gente, graças a Deus, saúde, disposição e alegria em poder gravar um novo vídeo para vocês, hein? Estamos aqui, projeto 2, já colocaram os rufos aí que vieram com a pintura eletrostática, olha que maravilha que está lá, hein? O Carlos Calles já começou a fazer a instalação deles, trouxe umas peças, já colocou ali no carro, faltam uns acabamentos, deixa eu mostrar aqui na lateral. O Maciel já está colocando as argamassas para a gente levar lá para o projeto 1 amanhã cedo, está fazendo a calçada, então amanhã 5 e meia da manhã a gente já vai estar lá, hein? Vou até fazer um videozinho para ver se é verdade, se a gente vai conseguir. Aí o rufo, como dá um acabamento bacana, esse rufo aí já vem com a pintura preta eletrostática, então... Aí não tem problema, não precisa se preocupar para fazer pintura depois que as paredes estão pintadas, fica aí nesse acabamento. Aqui na parte de baixo eu acabei de molhar o nosso jardim, para que todas as plantinhas aqui não percam aí força e morram, nem a nossa grama, então... Acabou o sol, a gente já aproveita para molhar. Então a argamassa vai para lá, que o Givaldo vai começar a fazer o acabamento. Então o Maciel amanhã cedo já vai estar lá para levar essas argamassas. Aqui por dentro, eu acho que ainda não tinha mostrado para vocês que colocou a armação da vidraça aqui da sala, já está no lugar. A porta ainda não instalaram, eles fizeram a instalação de algumas peças aqui, essa porta aqui de duas folhas na área de sol, os maxiar, a janela ali da área de sol. Nós estamos aguardando chegar o vidro. Então acho que essa semana chega o vidro e eles já terminam a montagem de todas as peças. A porta está aqui ainda, a portinha aqui da dispensa já está no lugar montada, falta colocar as fechaduras. Aqui da cozinha, acho que eu já mostrei para vocês, já estava montado. Aqui também já está pintado, o quadro também deu uma avançada, já ligou o boiler, já deixou aí ligado também todas as partes de aquecimento, do sistema de aquecimento que vão montar. Aqui na área externa, a pintura externa já foi concluída, então lá entra a parte do rufo, a parte externa também. A massa que ele passou aqui debaixo do peral para dar esse acabamento lisinho, olha que legal que fica, porque só o reboco que o pessoal passa aqui debaixo fica a marca da desempenadeira. Então os pintores já aproveitaram e passaram uma mãozinha fina de massa corrida, para deixar esses beirais mais bonitos ainda. Aqui no fundo, olha como que vem as cálices, os rufos aliás, os rufos já vem todos pintados aqui na cor preta com pintura eletrostática, top, 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 para combinar aí com o preto das esquadrias. Vai ficar show de bola. Olha lá como que está a parte de cima, também já com pintura, área gourmet também pronta com pintura, passamos fios. Aqui ainda vem um ventilador no centro da área gourmet, centro da mesa, né, na verdade, como eu expliquei para vocês no outro vídeo, aqui é o meio da mesa, não é o meio da área gourmet. O Maciel já instalou todos os spots, já estão todos no lugar. Fiação já passada, agora é só vir montando as tomadas e os interruptores. Porta de saída aqui para a área gourmet interna, também no lugar. Vamos ver aqui para dentro, opa. O pessoal está passando uma mãozinha fina aqui por cima do gesso da massa corrida e está lixando também, olha. Então começou o trabalho, começou o trabalho também de passar a massa no rodapé para depois vir lixando, olha. Para dar um acabamento ainda mais perfeito. Então está nesse pé. Banheiro, já tem luminária no lugar. Falta espelho aqui, olha, que nós estamos com o coteiro para comprar. Já tem as medidas aqui, a gente vai levar um espelho dessa direção toda, do começo da bancada ao final até o teto. Então vai ser o espelho fora, fora. O box também é acabamento preto. Nesse banheiro aqui vai ser de canto. Vamos mudar de quarto. No quarto do casal, suíte do casal. Já aplicou aqui a mãozinha de massa corrida. Ele já empapelou aqui os cantinhos da janela para não sujar. Já aplicou aqui a massa corrida, mas ainda não lixou. Fez o acabamento aqui em cima do rodapé. Deixa eu ver aqui no banheiro. Aqui está tudo igual, por enquanto. Esse aqui eu preciso fazer a limpeza. E a gente já vai instalar o vaso sanitário essa semana também. Então aqui já está concluído o teto, pintura. Só instalação do Maxi Air que falta ali. Vai ser talvez na quarta-feira. Hoje é segunda. Parte do corredor também. Aplicando uma mãozinha fina de massa corrida aqui em todas as paredes. Para depois ir tirando na lixa fininho. Esse aqui eu já entrei. Então aqui está do mesmo jeito. Prontinho. Luminária. No lugar. Só tirar aí e dar uma limpadinha e instalar o vaso. Está certo. Lavabo. Lavabo. Olha o lavabo. Lavabo. Eles já passaram lá a massa corrida no teto. O Marcel já passou o cabeamento. E eles já fizeram aqui a aplicação da massa corrida. Nessa parede lateral que era reboco. E aqui nessa parede lateral também que é reboco. Ainda falta lixar. E já receber a pintura. Então nós escolhemos uma cor aqui de dentro chamada vestido de cetim. Vestido de cetim é um cinza, né? Um cinza bem... Bem... Sutil assim. Bem agradável. Uma cor bem agradável para a interna. Quando eles começarem a pintar aqui eu já coloco aqui para vocês verem o que vocês acham dessa cor. Também aqui na nossa dispensa. Já passaram massa em tudo. Olha lá. Está sem luz ainda. Já passaram massa em tudo na dispensa. A gente já deixou aqui. Como aqui tem chave. Então nós guardamos todas as torneiras que a gente vai instalar aqui. Olha que torneira bonita. Deixa eu mostrar aqui uma torneira para o pessoal. Deixa eu pegar aqui. Essa torneira aqui eu acho que é de um dos lavatórios. Essas torneiras aqui a gente comprou há um bom tempo. Estava guardada. E agora a gente já está usando aqui. Tudo monocomando. Essa aqui é do lavatório. Deixa eu tirar ela aqui da embalagem. Olha que legal. Olha que torneira top. Fiquei encantado pela torneira. Espera aqui. Está difícil de sair aqui da embalagem. Aqui olha. Essa daqui é um monocomando para o lavatório da linha alterna. Olha que chique. A torneira vai ficar maravilhosa lá. Todas elas são dessa mesma linha. Inclusive a que a gente vai colocar aqui na pia. Vai ser também um monocomando dessa mesma qualidade. Então essa semana também o marmoreiro veio para fazer o furo. As pedras. As que não foram feitas. Vou puxar aqui para cortar. Então todos esses objetos que tem mais valor. A gente já deixa aqui nessa dispensa que tem chave. Então tem torneira, tem LED, spot, tem quadro de energia, quadro de luz, fio. Então a gente já deixa tudo aqui nesse depósito. Aqui também já passaram massa corrida em tudo. Está tudo no jeitinho. Agora é só receber a lixa, o lixamento e começar a pintura. Então está aí. Olha o pé direito também. Não sei se mostrei para vocês que o Maciel já fez toda a iluminação. Tudo no lugar. Tudo 10. Esses pisos aqui a gente vai subir. Daqui a pouco a pecinha que sobrou. A gente sobe lá na casa de máquinas. Deixa lá para reposição. É sempre importante você ter piso para reposição. Porque se você precisar trocar alguma peça interna, você pode utilizar o mesmo lote. Opa, deu a louca aqui no meu negócio. Aí. Então se der problema, algum piso lascar ou de repente você precisar fazer uma substituição. Então é sempre bom você guardar pelo menos umas 3, 4 peças. A gente está guardando 2, 4, 5 peças de cada um deles. Então esse aí também é uma dica importante. Então estamos na reta final. A previsão aí é que tenha morador nessa casa no dia 20 de novembro. A gente quer que ela esteja pronta, inclusive com móveis planejados no dia 20 de novembro. Marca bem essa data. Deixa eu afastar aqui para mostrar um pouquinho aí da fachada, de como está ficando. A gente gosta, viu? Quando chega nesse momento, quando a casa começa a aparecer. Quando as cores combinam. É muito bom, muito prazeroso, muito gratificante. A gente só tem que agradecer a Deus pela força, pelo trabalho, pelo pique, pela disposição, pela energia. E a gente compartilha os nossos trabalhos com vocês aí no canal, os construtores. Então eu, Felipe Alves, Maciel Batista. A gente está aí no YouTube todos os dias a partir das nove da noite com um videozinho novo para vocês, hein? Se inscreva no nosso canal, faz parte aí da nossa família, acompanhe nossos trabalhos. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo.